E aí, beleza meu clã? Hoje vamos fazer uma viagem incrível aos bastidores do Prince of Persia Day to Thrones. Explorando as intrigantes versões betas do jogo, com acesso a uma versão pós-E3 demo, gravada por Ben Matz. Vamos desvendar os segredos por trás das mudanças do Prince. Com as texturas do Valentim Climenco e os mistérios que nos aguardam nessa jornada. Então, bora pro game! Começamos nossa jornada com o príncipe, mas não o mesmo que você conhece. Exploraremos a emoção de conhecer o jogo com uma versão única do nosso herói, da E3 demo, comparando as roupas da versão beta que ainda persistem nas imagens oficiais da Steam e nos vídeos que vão aparecer. Prepare-se, vai aparecer cenários inexplorados da versão beta, que só estavam disponíveis durante o evento da E3. Vocais que foram completamente descartados ou alterados na versão final, revelando ambientes que nunca vimos. E também a versão perdida do Dark Prince com a blusa azul, é um casaco, sei lá como que fala aquilo, e com cabelo branco e a pele seria cinza. E o intrigante caso do nome Kinder End Blader, os fãs deram a vida a um título não oficial e se tornou famoso na comunidade, mas sendo inicialmente conhecido como Prince of Persia 3 na versão beta. Depois da E3 demo, teve a mudança do nome. Indo pra essa parte com Dark Prince, é um pouco parecida com a versão final. Só que a gente tá jogando, ele tá jogando com o Prince da beta, né? O cabelo branco. O que mais me chama atenção nessa versão, é a violência que não existe no Day 2 Thrones, né? Também essa parte aqui, que eu não sei onde que é, mas é... Antes da arena? Não sei. Mas já tem incêndes, então... É depois da caída morta. Tá indo lá naquela parte onde que encontra o Plompa. Interessante. Esse efeito de areia, é... O Prince sugano, tão bom. Olha o sangue saindo, que não existe no Day 2 Thrones original. Essa parte tá diferente, tá parecendo que é... Depois dos Brothers? Do Team Brothers? Ah, essa daqui é depois... É antes do Compa, essa aqui que apareceu. Só que a entradinha tá diferente. Teria que ter... É, tá diferente. Eu tô fazendo confusão, porque... Tá parecido com alguns lugares e tem dois partes. É que um que... Tem um outro que fala com a Pharah numa cutscene. Ele não tá usando o ataque da corrente. E esse modelo é muito parecido com o do... Você vê, os ataques não tão dando dano. Os ataques desse Prince estão bugados. E ele começa a fugir. Eu tô vendo a espada dele... Flutuando. Ah, o da Corrida com os Cavalos. Praticamente muito parecido com a versão final. Eu já dei uma olhada. É o mesmo caminho da versão final. É, tudo igual. Eu queria ter essa versão aí pra pegar esses modelos. A Ubisoft fez uma coisa tão errada. Ter tirado essa... Coisinha da capa dele. É uma capa. Mas parece. Só que... Nas cutscenes tem. E em game não tem. Ele some. Aí até na versão final isso ficou estranho. É, tá praticamente igual a... A parte da Corrida da versão final mesmo. Isso daí é de cortar o pescoço. Não tem não. Isso daí eu adorei. Porra. A Ubisoft tirou toda a violência. Então, na versão beta a gente teria o amuleto. Só que na versão final ele já começa o jogo jogando ele fora na água. E também teria uma mudança no clompa. Que ele não teria a máscara. Mas não é igual aquela versão lá do... Do Valentim. Que ele bota cheio de sangue. Não. Eu vi uma imagem na Kikizo. É Kikizo, né? Lá tem tudo que existiu de beta praticamente. Tem do God 2. Encontrar muita coisa pra fazer mod tipo as ideias. Ele vai aparecer na tela também. E a gente vai ver como ele é na versão final. Com esses mods. Tipo, trazendo as versões betas pra versão final. Então, bora lá. Eu botei a adaga que ele usa na versão beta. Que não usamos a adaga do tempo. Só que como ele perde a roupa nessa parte do jogo. E estamos usando as texturas do Valentim, né? Pra ficar praticamente igual a beta. E a gente vai lá no clompa, né? Clompa na beta é assim. Sem a máscara. Eu consigo trazer umas coisas das betas pra versão final e fica legal. A gente vai derrotar o clompa. É rapidinho. Ele é tão fácil também. O que me irrita na versão de PS2 é... Esse jeito, esse brilho, sei lá. Como o pessoal fala no YouTube. Um fantasma, né? Esse brilho que me incomoda. Ia ser mais interessante fazendo com o Dark Prince, hein? Vai fora. Tá quase morrendo, compo. Ele grita demais também. Ele não tá cego praticamente agora não. Faltou outro olho. Ele teve poder, só que ele ficou bem mais fraco assim. Ele tá muito mais lerdo. Ah, agora ele tá cego. Cara, isso é tão nostálgico ainda com as betas. O clompa, ele é chatinho. A beta dele tava na nossa cara. Ele passou a tirar a máscara e virava a beta. A gente deu mó sorte de eles não tiverem editado o rosto dele. Que ainda ele tá com a parada no nariz. Opa, clompa. Caramba, clompa. É, o clompa caiu. Tá quase morrendo essa prática. Já morreu. Existem umas fotos na Kikizu que é uma beta na Babilônia toda escura, dark, com o modelo do Prince do Arriff. E o Dark Prince da beta, que é o cabelo branco. Ele tá na proporção escuroso do Arriff. Mas, eu acredito que não existe uma beta desse jogo. Pra mim, que eu conheço essas coisas de Photoshop, aquilo são artes ilustrativas de conceito. Pra mim. Porque aquilo não tem como ser uma... dentro de uma engine. É o que parece, vendo? Uma parte que eu queria fazer também nesse vídeo é sobre as habilidades do Prince. Quer salvar não? O Dark Prince iria ser ativado chegando no fogo. E aqui é aleatoriamente. E também teria acrobacias melhores. Você teria jeito de matar os inimigos bem mais violentos do que seria no War Riff. E tudo foi cortado. Teria os poderes de areia igual do War Riff. Porque tem um que eles cortaram, que é aquele lá que é usado pra matar o da Haka, que é muito poderoso. E você fica veloz e batendo sem parar várias vezes nos inimigos. E praticamente cortado. Fingiram que nunca existiu. E aí no Day to Thrones, pra mim, eu achei ele capado. Em relação dos poderes do Prince. Tô quase morrendo aqui. Ainda mais essa vida do Dark Prince. Que ela perde. Não é igual o espectro de areia. Nossa, eu caí. Legal. Nesse daqui você vai perdendo e pode morrer. Eu acho isso zoado. Porque com o espectro de areia você não morria. Chegava 5% de vida e você não morria. Aqui não. Se você ficar à toa, você morre com o Dark Prince. E bem, na beta eu tava mostrando que ele não teria isso. Porque o Valentim botou ele com vida e sem perder vida. Devia ter sido igual o espectro. Olha ele aí. Dá pra fazer um Dark Prince usando o modelo do Iron Whiffen, como é mostrado na beta. Vai ficar interessante. Então foi isso aí, meu clã. Os ocultos segredos das betas de Prince of Persia Day 2 Tronos. Tem também no Iron Whiffen e no Sands of Time que dá pra fazer. O mais fácil de fazer é o Sands of Time. Deixe nos comentários aí. Qualquer coisa aí. Seria interessante. Alguma ideia pra fazer outros vídeos. Do Prince of Persia. Então, é isso aí. Deixe, dê like e até o próximo vídeo. Valeu e falou! Oh! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti